A Perdigão apresenta Uma Delícia de Aventura Nossa história começa quando... Meu irmão, deu até vontade de acampar! Vai ser uma aventura! Vai mesmo! Vamos ao plano P de Perdigão! Quanta comida! Eu não resisto aos produtos da linha infantil Toma da Mônica da Perdigão! O que o Cebolinha e o Cascão vão aprontar dessa vez? Não percam o próximo episódio! Estamos chegando! Ah! Olha o Magali! Olha o Mabute! Rápido Magali! Mãe! Cuidado! Mãe, Mãe, Magali! Magali? Que delícia essa nova linha infantil da Perdigão! Ai, eu não vou ter! Está se ouvindo? Peça para sua mãe a nova linha infantil Turma da Mônica, da Perdigão! Oi, gente! Antes de começar o meu filme, eu quero proserir a vocês sobre uma coisa muito séria! É sobre a tarde da ecologia! Que muito você fala, fala e pouco você faz para cuidar bem dela! E sabe o que não é difícil? É só ter amor pelas plantas, pelos animais, enfim, pela natureza! Afinal de contas, a natureza é uma mãe pra nós! Ela dá de tudo pra gente e só pede uma coisa, respeito! E eu fico muito triste, mas muito triste mesmo, de ver alguém maltratar a natureza! Cortando árvores, matando os bichos, sujando os rios! Mas não uma coisa eu acredito! Existe pessoa como vocês que nunca vai fazer nenhuma dessas marvadesas, né? Isso é o que eu e as lojas Maber esperamos de vocês! Maber não, né, Chico? Maber! É tarde e cor, né? Os estúdios Maurício de Souza apresentam... Oi, pessoal! Cheguei! Ah, mais um dia que começa! É, acho que já deu pra perceber que estamos na cidade, né? Aqui é a maior agitação! As pessoas andam apressadas, sempre cheias de compromissos! Na cidade acontece de tudo! Por isso, às vezes é bom variar um pouco! Vamos sair dessa confusão e visitar o campo! Ah, sintam que ar puro! Tudo é paz, tranquilidade! E aqui está um típico morador do campo! E aí, Chico? Como vai essa calma? Ah, era calma! Que calma, sou! Aqui na roça também acontecem umas aventuras do arco da véia! Ah, e eu estava indo agora aqui com os meus amigos... A Rosinha e o Zé Lelé... Me lembrando dos causos! De nada, sou! Você estava era contando vantagem, isso sim! Cara! Que culpa eu tenho de ser esperto e corajoso! Ah, e por falar em esperteza... Vocês conhecem a história das melancias? Não? Então, se aproxegue que eu vou contar, porque tudo começou quando eu resolvi comer... A goiaba comeu, xeroquinha! Eita, mas comer goiaba é uma das coisas mais melhor que existe! Ainda mais quando é no quintal dos outros! E a Rosinha não gostava nada, nada dessa história de roubar a fruta dos vizinhos! E ele até falou que não queria mais saber de namorar com o ladrão da goiaba! Ah, mas aí eu prometi que nunca mais ia roubar a goiaba pra ela continuar namorando comigo, né? Bom, mas aí eu não falei nada de roubar outras frutas, né? E o Nholau tinha umas melancia de dá-água na boca! Comi, comi, comi e até me esquecer das goiaba! Mas aí, sabe quem que apareceu? O Nholau! Ih, eu tinha que me esconder! E foi bem na hora! E eu só queria saber, pra de bunda, que ele tava me levando! Ih, a Rosinha tava lá! E eu tava perdido! O negócio foi escapulir rolando, né? Mas eles eram tão insistentes, que acabaram por me pegar! Ah, mas aí eu resolvi usar o duque do bicho da melancia! Só que o Nholau achava que minhoca não tem unha! Bom, gente, aí o negócio foi apelado! Ei, volte aqui! Espere, espere aí! Olha, eu nunca ouvi tanto desaforo na minha vida! Eu devia ter continuado nas goiaba, viu? O pior foi o castigo! Além de ficar conhecido como Chico Melancia, eu tive que ir pra casa, sabe como? É, parece que você não foi tão esperto dessa vez! Foi até meio bovinho! É mesmo! Que lindo aquela vez que você foi carregar o burrito! Já lembra, Chico? Tadinho do Chico! Ah! Ah! 哇 啊 哇 啊 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 我 我 啊 Não, 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 não. Ai, 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 ai? Você é burro mesmo, hein? Cara, velhelé, não enche. Bom, agora que está todo mundo quieto, eu vou contar para vocês um caos muito misterioso. Foi no dia que eu, muito assossegado, fui caçar sapo. Mas sabia eu o que ia se a suceder? E aí? Bum, 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 Bum. Uá, uá! Bah! Bah! Barra, barra, barra Tchau Mua! 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 Ah, sei não, Chico. A mod que pra mim essa história que você contou é mentira. Não é não, Zé. E eu concordo. E é disponho, Chico, saber como é feio contar mentira? Para, Cé, Cé. Aliás, isso me alembra da vez que eu aprendi isso. Olha que foi a duras penas, viu? Tudo começou quando eu fui confessar e prometi pro padre nunca mais contar mentira. O padre falou que só a verdade tem valor e que se todos mentissem ia ser a maior confusão do mundo. Mas falar a verdade não era coisa fácil. Primeiro quem apareceu foi a Rosinha e com o chapéu horrível na cabeça. Ela tava toda orgulhosa de usar aquele chapéuão e quis saber o que é que eu achava. Uai, como eu tinha prometido pro padre não mentir, eu disse o que eu achava do chapéu. Olha, eu não entendi por que a Rosinha ficou daquele jeito só porque eu disse a verdade. Mas isso não foi nada. Logo apareceu o Zé Lelé e o punhado de goiaba que ele roubou do pomar do Oniolau. Aliás, logo chegou também o Oniolau, furioso, doido pra saber quem é que tinha assaltado a goiabeira dele. Bom, eu espero que o Zé Lelé não tenha ficado bravo com eu, só porque eu disse a verdade, né? Bom, mas daí chegou meu pai e lhe perguntou se eu já tinha assalado teu braço machucado. Aí eu disse que o braço não tava machucado ou nada, era eu que tava com preguiça de ajudar ele e inventei aquela mentira. Ih, mas o pai ficou tiririca, disse que ia me ensinar só a dizer a verdade. E eu tava dizendo a verdade, mas ele foi ficando cada vez mais bravo, cada vez mais bravo. Só sei que a verdade dói, ai como dói. Aí apareceu a Rosinha de novo. Eita, eu pensei que ela fosse bronquiar com eu, mas que nada. Ela agradeceu minha sinceridade, falou que aquele chapéu era horrível mesmo e que ela tinha comprado outro. Aí me perguntou o que que eu achava agora. Bom, eu disse que o chapéu era lindo, maravilhoso mesmo. Que ela tava muito mais bonita com ele e que eu tinha gostado de verdade. Ai gente, a Rosinha me deu um baita beijo e saiu toda contente da vida. Pois é, seu padre, eu não a resisti mesmo e contei mais uma baita mentira. Era eu, Rosinha, calma, me espera. Ei, seu Chico Bento, isso quer dizer que era tudo mentira, que você gostou do meu chapéu, é? Não, não, é, quer dizer, não, sim, é. Ah, eu já contei pra vocês a história do ovo. Eu tava com uma baita vontade de comer ovo frito e fui visitar a Giserda. Pedi um ovo emprestado pra ela e saí correndo, porque a Giserda não gosta muito de ovo frito. Aí eu acho que eu caí, porque ficou tudo rodando e quando eu acordei tinha sumido tudinho. E eu tava preso naquela brancura toda. Ah, mas aí eu resolvi sair de qualquer jeito ou maneira. Ufa, eu tava livre. Era Giserda, sou. E queria me pegar de qualquer maneira. Ah! Só então eu percebi que eu tava lá dentro do ovo e que a Giserda pensava que eu era fio dela. Mas acontece que eu não era pintinho coisa nenhuma e muito menos daquela galinha boba. Só que tinha mais gente achando que eu era fio de galinha. Ah! Aí que eu percebi que não era tão ruim ser pintinho assim. E quentei que era bem quentinho debaixo das asas da Giserda. Daí apareceu uma mulherona querendo almoçar a Giserda. Mas eu não ia deixar ninguém fazer mar com a minha Giserda. Botei a grandalona no chão. A Giserda fugiu. Mas aí quem ficou em dificuldade fui eu. Aquela mãozona vinha me pegar e eu gritei. Eu gritei tanto que tudo girou. Girou! Girou! E eu acordei na minha cama berrando que nem um bezerro desmamado. Tinha sido um sonho. Mas foi tudo tão de verdade que eu fui ficando desinquieto. Me senti desprotegido que nem pintinho sem mãe. Só voltei a dormir sossegado debaixo das asas quentinhas da Giserda. Ela estranhou um pouco. Mas foi ela que começou tudo, não foi? Puxa, Chico. Você gosta mesmo dos animais, né? Oh, sim, gosto. Ah, mas eu também já dei minhas mancadas, viu? Ah, que linda que ela veio, do sapiã. Ah, que linda que ela veio, do sapiã. Ah, 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 ah... Ah? O que é isso? 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 Foi assim Ih, olha meus amigos aí Olha Também eu aprendi a lição Nós temos que proteger a natureza Que nem quando eu Sou muito do corajoso Protegi minha plantinha O que é isso? Oh, olha quem é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, não! Como é? Eu sou valente ou não sou? Você é um papudo, isso sim Ah é? Ah é? Pois eu vou contar pra vocês a minha maior aventura Vocês vão ver como que eu sou valente de verdade, tá? Toda vez que eu viajava pela estrada de Ourovino De longe eu avistava a figura do menino Pois é, que corria minhas porteiras, diz pois e... Eita, pé de vento, sou, então parece que vai chover Ai, ô louco, pensei que era um lobisomem, sou Para, seu, que lobisomem nada, ô Que que você vai fazer com esse cesto aí, hein, Chico? Ah, vou catar goiaba lá perto do ribeirão Ai, goiaba, você disse goiaba? Isso! Ai, 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 eu adoro goiaba, sou, ai Quem comigo? Não Eita, sou! Você acha que eu sou doido, sou? Você não sabe que tem onça lá perto do rio? Ah, e você vai me dizer que tem medo de onça? O que que é? Medo? Eu? Cara! A única coisa de que eu tenho medo é de sacia em noite de lua cheia E no dia 30 de fevereiro Mas fevereiro só tem 28 dias Por isso mesmo Ah, Arasul! Mas então não tem com o que se preocupar Vambora! Socorro! Ai, que anúncio senhor da bicicleta Você é o seu início, Chico Só pode ser aonde, Chico Ai, que onça que nada sou Você que não passa de um baita do medroso Olha só que belezura Olha, eu que tenho mais prática Vou lá encher o cesto e você fica aqui Pra depois me ajudar a carregar Peraí, Chico Pera, mas e se aparecer a onça? O que é que eu faço, senhor? É simples, uai É só você gritar Olha a onça! Olha a onça! Que eu venho acudir você Mas você vem mesmo? Claro! É só gritar Olha a onça! Ah, virgem! Olha a onça! Cadê ela? Cadê a danada? Vem cá, dona onça! Vem brigar, seu seu homem! Ué, ué, ué! Cadê? Cadê a bicha? Não tem onça nenhuma, Chico Como não tem? É que eu só queria ver se você via mesmo Ai, 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 ai Bom, agora você já viu E agora você só me chama de novo Se aparecer onça de verdade Tá bom, Chico Olha a onça, Chico! Agora vai! Olha a onça! Eu pego essa bandida! Agora eu pego mesmo! Vai virar tapete no meu banheiro! Onde é que tá essa danada? Cadê essa porqueira dessa onça? Amor, aqui eu ainda não vi nenhuma Eu só queria saber Se lá de cima da árvore Você me escutava direito Para, pois eu escuto E muito bem E para de me chamar toda hora Que eu quero catar as goiaba Ô moleque danado Esse zé lelé, viu? Olha a onça! Olha a onça! Desculpa, Chico Eu só queria ver Se depois de eu ter enganado você antes Você ainda acreditava em mim É, eu tô vendo Que você é um grande amigão Olha se você fizer isso De novo Sabe o que vai acontecer? Não Vai levar a palada na cabeça! Carma! Bom, agora vou ver Se eu consigo pegar Olha a onça, Chico! Chico, desce da onça! Não! Olha a onça! Nesse eu não caio mais, não Eu vou acolher minhas frutas Chico, olha a onça! Pode gritar à vontade, zé lelé! Chico, acolhe! Ai, ai, ô zé lelé Pensa que eu sou bobo Prontinho, ô zé lelé Agora você me ajuda Vinge! Santa mãe de Cristo! Ai, ai, ai Uma onça de verdade E eu nem não vim acolher o zé Mas peraí, se eu não vim acolher o zé Então, então a onça comeu o zé Meu deus do céu Preciso fazer algo Zé! Ô zé lelé! Ô zé! Você tá aí dentro? Você tá me escutando, eu? Sou eu, o Chico Beto Você tá vivo? Ai, ai! Zé lelé! Ô zé! Você tá me escutando ou não? Zé lelé! Alô? Por favor, eu posso falar com o zé lelé? Tá ocupado Desculpa, foi engano Chega! Devolve já o meu amigo Sua onça danada Já vai ver Toma de direita Toma de direita Eu tento brincar Você vai ver o que é o seu Vem cá, vem aqui O zé lelé se foi pra sempre Na barriga daquela onça Tadinho do zé lelé Ele gostava tanto de Goiaba Eu não acredito Eu é que fui o culpado Ele me chamou, me chamou E eu nem aí Tão corajoso Coitado Nunca vou se perdoar Se perdoava ou quente Eu deixei a onça comer o zé lelé Ô Chico Não chora assim não Senão eu acabo chorando também O zé lelé O zé lelé É o zé O uau Olha como é que você escapou da barriga da onça Onça? Você tá louco, Chico Que onça? Eu não vi nenhuma Sabe, Chico Da última vez que eu gritei Olha a onça Olha a onça Foi pra morte ver se você vinha me acudir mesmo E você não veio E aí eu pensei E se apareceu uma onça de verdade E o Chico não vier Melhor eu ir-se embora Eu vim E eu é que não ia ficar dependendo do seu ai Chico Que cara é essa, Chico? Socorro, olha o Chico Socorro, olha o Chico Socorro, olha o Chico Acorde, gente Fode Fode Viu a minha valentia? Eu sou o baão Eu não tenho medo de nada Comigo não tem onça Não tem jacaré Não tem nada Olha a onça Olha a onça Vocês acabaram de assistir Uma delícia de aventura Um apoio perdigão Pra gente pequena Comer feito gente grande E lojas Mabel A loja que tem tudo a ver com peixe Lojas Mabel Rua Florencio de Abreu 656, São Paulo Rua Florencio de Abreu Rua Florencio de Abreu Rua Florencio de Abreu Amém. 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 Amém.